E hoje aqui no PetZoo, você vai conhecer um pouquinho da PetNor. Sim, nossa equipe veio até Recife conhecer essa fera maravilhosa com 148 expositores e muito mais. Produtos, novidades que vocês vão adorar. Vamos acompanhar! E olha onde é que eu estou agora, pessoal. Incrível esse stand. Cada coisa linda aqui. Olha que maravilha. Os comedoros de acrílico. Olha que lindos, não? Esse daqui, ó. Eu vou colocar mais aqui. Ele fica, ele é inclinado pra melhorar o pet comer. Vários comedores. Isso aqui é maiorzinho, é mais fundo também. Muito bacana. Tudo isso aqui da PetStoy. E pra quem adora fazer aniversário dos pets, olha que bacana, ó. Kit Festa vem prontinho pra você organizar o aniversário do pet. Coisa mais linda. E aqui na PetNor tem uma competição de groomer aberta ao público. E as pessoas aqui podem ver e admirar esses profissionais que trabalham no coração dos pet shops. Fala, galera. Eu sou o Jorge Guerra, o Repórter Pet. Estou aqui na PetNor, nesse grande evento aqui do Mercado Pet. E queria que vocês conhecessem o nosso podcast, que é o primeiro podcast exclusivo do segmento pet. Toda segunda e quarta, às 20 horas, no YouTube. É só procurar programa Repórter Pet. E você que não conhece essa cidade maravilhosa aqui, ó, tem muita informação, muita coisa bacana. E o pessoal do Brasil inteiro vindo trazer novidade do Mercado Pet aqui pra PetNor. Valeu! E esse é o estande aqui da Sedan Rações, nosso parceiro no Petizu. Essa é a Keila. Oi, Keila! Tudo bem? Tudo bem! Oi, Keila. Qual a importância da Sedan aqui na Petal? A importância, expectativas, expectativa de apresentar, de trazer a Sedan Rações do sertão de Pernambuco, Serra Talhada, aqui pra o grande centro, Recife, PetNor, tem tudo a ver. Então, a gente tem que trazer os nossos produtos, os produtos que a gente produz, que a gente acredita e que a gente traz com muito amor pra família Pet. Eu tô gostando bastante. É um público completamente diferente do que a gente tava acostumado, né? O nosso público do sudeste, do sul. Então, estamos explorando pra cá, abrindo essas novas portas e estamos gostando bastante. Eu acho bom ressaltar que as nossas peças não são somente com proteção UV. A gente fez essa modelagem criativa, onde a gente aboliu o uso de mangas pros bichinhos, de forma que traga mais conforto e segurança pra eles. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri